A gente ainda teve um episódio pior, que eu diria que basicamente no governo Bolsonaro, que foi uma distorção total do liberalismo. O Bolsonaro veio como sendo um defensor do liberalismo, um apologista do liberalismo, e não é nada disso, nunca foi, e confunde liberdade com libertinagem. Então ele é um negócio, quer dizer, a liberdade que ele tanto prega tem o objetivo muito mais de atacar as instituições do que qualquer outra coisa. E as instituições, no meu entender, existem justamente para proteger a liberdade da minoria, porque a maioria ganha na força, o problema é a minoria. Então as instituições existem para proteger, e se você sai atacando as instituições, você acaba enfraquecendo a liberdade do cidadão, do indivíduo. Isso é curioso, João, que você falou, porque esse também, é legal porque eu fico lembrando da aula, das minhas, mas sim, eu estava falando sobre Platão, e os gregos tinham essa ideia da democracia, por exemplo, isso aí é um perigo, porque você dá o poder para a maioria, a probabilidade dessa maioria ficar meio confusa com o que é, e aparecer um tirano e tomar o poder, é muito grande. Total. Então a democracia é um sistema difícil, porque ele tem que fazer justamente isso que você está falando, preservar a minoria, preservar o que pode menos. Exato. Agora você só faz isso com as instituições, com instituições fortes. Então em tese você precisaria ter partidos políticos fortes, você precisa ter um legislativo forte, independente. Na medida em que você vai atacando as instituições e vai fazendo, e a gente vê muito isso, quer dizer, esse troca de favores entre um e outro, negociação, emendas do relator e coisas desse tipo, você vai enfraquecendo o sistema democrático como ele deveria ser. Aí você fica no sistema democrático que te leva a resultados ruins. É, porque o sujeito fala assim, não, porque a minoria tem que se dobrar a maioria. Essa é uma frase do presidente. A minoria tem que se dobrar a maioria. E não é isso. Não é isso. Uma democracia não é isso. Não é a maioria manda e a minoria cala a boca. Não é. Exato. Então quer dizer, é um sistema de equilíbrio em que aquele que tem menos recurso e aquele que é menos amparado seja amparado pela maioria, por exemplo. E ele claramente, ele tem no subconsciente dele, eu acho que o Bolsonaro, essa história de que os mais fortes é que tem que vencer. E, coitado, os mais fracos que morram. Então, ficava muito claro isso durante toda a pandemia. Eu sou atleta, eu não sei o quê. Você que não é atleta, eu sinto muito. Sinto muito, vai morrer. Vai morrer, mas o que eu posso fazer? Então, assim, ele não tem apreço pela vida das pessoas e ele faz essa distinção. Você é forte, você é machão, a coisa, você está dentro. Aí o resto se lixa, entendeu? Quer dizer, e isso ele vende como sendo uma liberdade. Exatamente, exatamente. E acho que aí a gente chega numa encruzilhada, né? Porque acho que 2018, para o Novo, foi um divisor de águas, digamos assim, né? Porque aí a gente vê o partido, e aí também com já os seus... Vários deputados já eleitos, pessoas que já estavam lá dentro da máquina pública. Então, essas pessoas começam a ver o jogo político lá dentro, certo? Que começa a acontecer em torno da candidatura do próprio Bolsonaro. Eu me lembro que na época, quando eu sempre alertava isso, e as pessoas que acham que eu não alertei, eu tenho artigos meus escritos na Gazeta do Povo, dia assim, maio de 2018, diante da eleição, falando assim, isso aí não vai dar certo, isso aí que vocês estão querendo fazer. É porque o sujeito não é liberal. Vocês estão caindo numa armadilha. Então, assim, não é isso. Vocês estão indo atrás de um negócio que não é. É isso. Vocês compraram um troço aí que vai dar errado. Gato por lebre. Gato por lebre. Então, assim, só que eu vi isso acontecer também. Eu vi o movimento liberal, e sei que a gente pode chamar de movimento liberal, mas assim, enfim, aquelas pessoas que a gente conhece. Muitos deles indo junto. Por quê? Ah, porque tem o Paulo Guedes. Ah, porque o Paulo Guedes é liberal, e aí o Paulo Guedes vai resolver tudo, porque o Paulo Guedes é o cara que quer o Paulo Guedes. Assim, não vai dar certo, porque não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Tem um vídeo que eu estava num evento, acho que foi no BTG Pactual, em meados de 2018. E aí, uma das perguntas que eu respondi, eu falei basicamente isso aí que você falou. Eu disse o seguinte, olha, muita gente aposta no Bolsonaro como liberal. Eu não vejo ele como liberal. Ele não fez nenhuma medida liberal durante o governo dele. Ele não tem capacidade de execução. Ele está usando essa marca de ser liberal. e eu acho que o grande risco que a gente tem é ele não vai entregar nada, vai deixar o país numa situação muito ruim e a gente tem o risco de ter, portanto, o PT de volta e muito mais forte em 2022. Exatamente. Então, assim, além de não fazer nada, ele serviu para fortalecer o PT. Quem é que imaginaria, lá em 2018, que a gente teria o Lula com chance de ganhar num primeiro turno? Exatamente.